Se gostar Deixa o like e se inscreve Deixa o like e se inscreve Deixa o like e se inscreve E eu não só possa bastar Mas tudo se pedeia Quando sabe, tô morei Eu não sou forte, eu não mereço apilar Foi de meu amigo, eu fui capaz de salvar Me tornei alguém que não consegue se expressar Puro como água Como água Como água Seguindo a corenteza Não me afogar Eu vou deixar A corenteza me levar Respirar Concentrar Se torne alguém Que fará diferença Eu sei que dói Mas você vai aguentar Todas as suas pernas Irão te fortificar Nunca na sua vida faixa a cabeça Se quiser protegê-la Vou te contorno Tem sua vida Mas não senta Por nada Nesse mundo São só Vocês dois Então não pare de lutar Se o destino quiser Nós vamos nos encontrar Parece que eu não aparento Parece que eu não aparento Mas eu também sinto dor Que eu não aparente Que eu não aparento Mas eu não aparento Mas nós vamos nos encontrar Essa caminha não deu a saída Acaso você não entende Ninguém vai aceitar essa oferta A marca que consumirá a gente É o preço que cada um carrega Como a água Como a água Como a água Seguindo a corrente Só não me afogar Eu vou deixar A corrente Só me levar Mesmo que cada um se vá O mundo vai prevalecer Pois algo sempre trará O bem pra nos proteger Por todos que morreram Por todos que eu perdi Jumichinukata Nagin